O próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo produtinho que eu vos vou mostrar é, é, quando é que vai? Yes! Ok, vamos lá! Subscrevam o canal! Esqueci o que é bonito! Estou precisando de uma música! Olá, bonecas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje venho mostrar-vos produtos, venho mostrar-vos maquilhagem de supermercado. Aquela maquilhagem de supermercado super baratinha, que vale muito a pena, vale cada tostão que custa. A minha avó costumava dizer isto. Então eu quero desmistificar o facto de vocês, muitas de vocês acharem que só comprando maquilhagem cara é que dá resultado e não existe maquilhagem barata que faz o mesmo que a maquilhagem cara. Na minha opinião, eu sou daquelas pessoas que, enquanto não experimento, não falo da maquilhagem. A maquilhagem pode ser muito barata, mas eu só depois de testar é que vou entender se ela realmente é boa ou não. E eu quero mostrar-vos neste vídeo as maquilhagens que eu recomendo vocês comprarem, que a relação qualidade preço é super boa. Então, vocês que não compram maquilhagem porque acham que a maquilhagem é cara e que a maquilhagem tem que ser cara para ser boa, eu vou tentar provar-vos neste vídeo que não é e deem uma oportunidade à maquilhagem mais barata, pessoal. Procurem no supermercado onde vocês vão às compras porque a maquilhagem realça muito o que vocês têm de melhor. Um batonzinho, uma base, um rímel vai fazer muita diferença e vai deixar-vos com o alto astral em cima. Pelo menos a maquilhagem a mim deixa-me mais motivada e... Alto astrima em cima. Então, espero realmente muito que vocês gostem. Então, bora lá começar. Então, o primeiro produtinho, vou aqui buscá-lo, já. O primeiro produtinho que eu acho que vale muito, muito a pena, ela tem sido a minha base favorita, tem sido a base que eu tenho usado todos os dias, é da Maybelline Super Stay 24 horas. É assim, ela promete durar 24 horas, mas não é bem assim, passadas umas 4 horas ela já começa a sair, então não é por isso que eu desgosto dela porque ela tem um acabamento super natural, não é matte, nem é super luminosa. Ela dá, assim, aquele acabamento, assim, aquela luminosidade natural, vamos dizer? E é isso que me faz agradar muito nela. Ela é líquida porque eu só gosto de bases líquidas, a minha pele é mista. Esta é a base que eu estou a utilizar neste preciso momento. Ela é... tem uma cobertura de média a alta. Ela cobre qualquer coisa às minhas espinhas, mas não cobre tudo. Então, o outro produtinho que eu vos vou mostrar é outra base, é da Essence Stay All Day 16 horas, da Long Glassing. Assim, esta base eu já falei dela em outros vídeos meus. Quem conhece a Essence sabe que a Essence é super, super barata e esta base era a que eu usava diariamente para ir para o trabalho. A única desvantagem desta base é que existem apenas 3 cores à escolha. Então, provavelmente vocês não vão encontrar a vossa cor, mas eu misturo-a com outra base para obter o meu tom desejado. Ela tem uma cobertura também de média a alta e ela é de efeito matte. Ela tem um efeito assim mais matte que a outra. A outra dá mais luminosidade à pele. Esta não. Esta aqui dá um efeito mais matte para quem gosta. É muito fixe. E ela dura ok. 16 horas eu não concordo que ela dure, nem coisa que se pareça. Então, o próximo produtinho que eu vos vou mostrar, vou aqui buscar, é a outra base. Depois de batons e glosses, o que eu mais curto comprar são bases. Vocês vão reparar neste vídeo. Eu adoro, acho que a pele tem que estar... Porque como eu tenho espinhas, talvez seja por isso que eu gosto. No verão, eu não uso base, mas porque já estou morena e aparece menos borbulhas, não sei porquê. Então, quero mostrar-vos. Esta base é da L'Oreal, que é a Perfect Matte. E eu só não a tenho usado mais porque eu comprei a cor errada. Iá, pessoal, então eu tenho que estar sempre a misturá-la com outras bases. Esta é das três que eu já mostrei, a que tem a cobertura melhor. Iá, esta cobre mais que as outras duas que eu mostrei-a anteriormente. Esta base é mesmo muito fixe. Tem um acabamento também... Não é matte. Também não é matte, nem é muito brilhosa. Ela tem assim... Ela dá assim aquele acabamento super natural também na pele. Eu adoro, 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 adoro esta base. Então, o próximo produtinho que eu vos vou mostrar, também tem a ver com preparação de pele. Que é um baby cream. Este baby cream é perfeito para aquelas meninas super novinhas, que ainda não têm idade para aplicar base. Ou para aquelas mulheres que não curtem base. Porque eu sei que existem mulheres que não gostam assim muito da base. Acham a base muito pesada. Então, se vocês gostam só de dar assim uma uniformizada na pele, eu uso mais base. Porque eu tenho marcas de espinhas. Infelizmente, então sinto-me melhor com um bocadinho de base. Mas, se vocês não acham, se vocês acham que a base não se adequa a vocês ou é muito pesada para vocês, usem, experimentem este baby cream. Que eu acho que vocês vão curtir muito. Ele é um 5 em 1. Eu curto muito, é no verão. É quando eu uso mais porque, como eu já referi, eu não gosto de base no verão. Não me sinto muito bem. Sinto-me muito pesada. E ele dá uma uniformizada muito, muito fixe na pele. Então, monecas, o próximo produtinho que eu vos vou apresentar é da marca da Wet n Wild. É um blush. Para quem me segue, vocês já sabem que eu curto muito esta marca. Esta marca Wet n Wild é super, super. Eu não sei se ela é mais barata que a Essence, mas ela está equivalente à Essence. É super, super barata. E eu curto muito, principalmente os batons. Eu acho que vocês já repararam. Eu já falei muito dos batons da Wet n Wild. Então, eu quero apresentar-vos este blush. Eu tenho curtido muito este blush. Este blush é o que eu estou a usar no momento. Ele tem, assim, uma cor, assim, meio pêssego ou... É um rosa queimado. E esta marca não testa em animais. Este blush, para além de ter uma cor super bonita, eu acho que ele dura muito para o preço que ele tem. Então, relação qualidade preço é fenomenal. Eu curto muito. Eu acho que vocês deviam de testar. E olhem só o tamanho dele. Ele é enorme. Ele vai durar-vos uma vida, quase. Já que estamos a falar da marca Wet n Wild, e já que eu referi que eu gosto tanto dos batons da Wet n Wild, vamos lá. Vou mostrar-vos um batão que eu comprei recentemente. É o batão mais escuro que eu tenho. Ele é na cor Vamp It Up. Ele é extremamente lindíssimo. Eu arrisquei. Eu nunca tinha arriscado num batão tão escuro. Ele tem uma pigmentação perfeita. Eu recomendo este batão pelo preço dele. Eu recomendo este batão de olhos fechados. São batons matte. Tem uma pigmentação perfeita. Duram imenso nos lábios. Não se pode pedir mais de um batão que custa tão barato, malta. Eu não tenho nada de mal de dizer. Quer dizer, só se eu falar da embalagem que é um pouco sensível. E se vocês carregarem na bolsa todos os dias pode acontecer cenas. Mas só isso. Mas vocês conseguem. Se vocês quiserem tirar o batão e colocar numa embalagem que vocês preferem. Também podem fazer isso. Então tipo, falar da embalagem é o de menos. Os próximos produtinhos que eu quero referir. E são também dois produtinhos da Wet n Wild que eu adoro. O primeiro que eu vos vou mostrar é um gloss. Eu adoro glosses que têm brilhantes. São os meus favoritos. Ya. Este aqui tem assim tipo um tom rosa com brilhantes. E eu acho o sol lindíssimo. Ele dá para vocês usarem por cima do batom ou sozinho. Eu uso o sozinho. Mas vocês, óbvio, usem como vocês gostarem. Ele tem sabor. Ele sabe a pastilha elástica, pessoal. E há. Eu adoro glosses que têm sabores. Este aqui não é bem pastilha elástica. Ele sabe mais assim a morango. Morango, framboesa. Não sei. Ele é extremamente lindo. É extremamente barato. Next! E o outro produtinho da Wet n Wild que eu tenho curtido muito é este lápis para contorno nos lábios. Eu contorno os meus lábios sempre que vou aplicar batom. Seja qual for o batom, seja qual for o gloss. Eu contorno sempre os meus lábios. O que eu gosto muito de fazer é contornar o lábio e vir com o dedo e esfumar um pouco para dar aquele acabamento mais natural. Eu não gosto de ver aquele lábio assim super marcado. Fica horrível, na minha opinião. Então eu vou lá com o dedo e esfumo. Este tem assim uma cor... Aquela cor assim tipo barro. Aquele castanho barro. Estão a perceber? Ele é lindíssimo. Então eu tenho ficado viciada neste lápis para lábios. Ele também é super barato. Então eu recomendo muito vocês experimentarem. E a cor dele é o E712. As latinhas já estão a começar a sair, mas... É isso. Então murecas, foi esse o vídeo desta semana. Espero realmente muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês possam aproveitar todas as dicas de produtos que eu vos dei neste vídeo. São realmente produtos que eu acho que a qualidade de preço é exuberante. É fenomenal. E vale muito a pena vocês experimentarem. Deem aí uma oportunidade aos produtos baratinhos, pessoal. Porque eles realmente valem a pena. Ok? Se vocês gostaram do vídeo e se vocês querem que eu repita este género de vídeo. Deixem por favor o vosso like. Porque assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos relacionados. E subscrevam o canal para receberem as notificações dos meus próximos vídeos. E por favor digam-me nos comentários qual o produto que vocês me indicam experimentar de supermercado. Um produto barato que vocês adoram. E que vocês de certeza também têm aí alguns produtos baratos que vocês adoram. E então eu quero saber para também ir lá comprar. E talvez se calhar até aparecer nos meus próximos vídeos. Quem sabe? Então não se esqueçam de me dizer nos comentários qual o vosso produto de supermercado favorito. Ok malta? Então sem mais nada a comunicar. Espero que vocês tenham uma excelente semana. E beijinhos a todos. E espero por vocês já no meu próximo vídeo. Tchau! Muito obrigada por assistirem aí. Espero por vocês já no meu próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!